Bem-vindos à apresentação sobre a subtração de nível 4. Vamos começar com alguns exercícios. O primeiro exercício é 33.220 menos 399. Acho que também fizemos subtrações com empréstimos na subtração de nível 3. Temos de confirmar se todos os algarismos do número de cima, começando pelo algarismo mais à direita, são maiores do que os algarismos que estão por baixo. Porque só podemos subtrair um número mais pequeno de um número maior. Não podemos fazer isto ao contrário, pelo menos enquanto não aprendermos o que são números negativos. Vamos então confirmar se todos os algarismos de cima são superiores. Vemos imediatamente que não, este zero não é maior do que 9. Temos de pedir emprestado para tornar o zero maior. Pedimos um emprestado. Bem, algumas pessoas dizem que estamos a pedir um 1 emprestado. Outras pessoas dizem que estão a pedir emprestado o 1 da casa das Zenas. Na realidade, estão a pedir emprestado um 10. Para simplificar, vamos dizer que pedimos emprestado um 1. Pedimos emprestado um 1 a este 2. E este zero transforma-se num 10. E como pedimos emprestado este 1, o 2 passa a 1. Tirámos um a este 2 e passámos-lo para o zero, que se transformou em 10. Na verdade, tirámos um 10 deste 2, porque este 2 está na casa das Zenas. Não vos quero confundir. O que fizemos foi tirar o 1 do 2 e pusemos-o em frente do zero para ficarmos com 10. Vamos continuar a confirmar. Agora temos um 1 nesta casa. O 1 é mais pequeno do que 9, por isso temos de pedir emprestado novamente. Desta vez, vamos pedir emprestado o 1 deste 2. Este 2 passa a 1 e este 1 passa a ser 11. Agora temos um 10, que é maior do que 9. 11 é maior do que 9. 1 não é maior do que 3. Vamos ter de pedir emprestado novamente. Este é um exercício difícil. Se calhar devíamos ter começado por um mais fácil. Neste temos de pedir muitas vezes emprestado. Para pedir emprestado, voltamos a fazer a mesma coisa. Este 1 passa a 11, porque pediu emprestado a este 3, que agora passa a 2. Acho que agora já está tudo bem. 10 é maior do que 9, 11 é maior do que 9, 11 é maior do que 3, 2 é maior do que 0 e 3 é maior do que 0. Agora estamos prontos para subtrair. Esta é a parte mais fácil. 10 menos 9 é igual a 1, 11 menos 9 é igual a 2, 11 menos 3 é igual a 8, 2 menos 0 é igual a 2, 3 menos 0 é igual a 3. Obtemos 32.821. A única coisa que faz com que isto seja mais difícil do que a subtração normal é que temos de saber como pedir emprestado. E a forma como pedimos emprestado pode ser diferente da forma que aprendemos na escola, mas acho que assim é mais fácil, porque assim pedimos emprestado as vezes que precisarmos, em vez de termos de alternar entre pedir emprestado e a subtração. O que fizemos foi, 0 é mais pequeno do que 9, vamos pedir 1 emprestado. O 0 passa ao 10, porque passámos a ter este 1 aqui. Este 1 veio deste 2, e este 2 passou a ser o 1. Acho que conseguem ver o padrão, se fizermos mais alguns exercícios. Vamos fazer mais alguns. Por exemplo, 25.633 menos 578. Fazemos a mesma coisa. Começamos por cima, à direita, e confirmamos se os algarismos no topo são maiores do que os algarismos em baixo. Vemos imediatamente que 3 é mais pequeno do que 8, por isso temos de pedir emprestado. Este 3 passa a 13, e pedimos emprestado este 3 que passa a 2. Tiramos um 1 deste 3, que passou a 2, e o 1 passou para aqui. 13 é maior do que 8, mas 2 é mais pequeno do que 7. Temos de pedir emprestado novamente. Este 2 passa a 12, e este 6 passa a 5. 13 é maior do que 8, 12 é maior do que 7, 5 é igual a 5, por isso podemos subtrair, porque 5 menos 5 é igual a 0. Temos de garantir que o número de cima não é mais pequeno do que o número de baixo. Este 5 é maior do que este 0, e este 2 é maior do que este 0. Agora estamos prontos para subtrair. 13 menos 8 é igual a 5. 12 menos 7 é igual a 5. 5 menos 5 é igual a 0. 5 menos 0 é igual a 5. O 2 vem cá para baixo. A resposta é 25.055. Agora vamos fazer um exercício que pode ser mais confuso porque os empréstimos não são assim tão fáceis. Vamos ter de pedir emprestado a vários sítios. Por exemplo, 37.002 menos 155. A lógica é a mesma. Este 2 é mais pequeno do que este 5, por isso vamos ter de pedir emprestado. Este 2 passa a ser 12, mas agora temos aqui um 0, e não podemos pedir emprestado a um 0. Algumas pessoas dizem que se pode pedir emprestado a um 0, mas acho que isto só confunde as coisas. Não podemos pedir emprestado ao 0. Não há lá nada. Em vez de pedirmos emprestado um 1 do 0, o que é difícil de fazer, pedimos um 1 emprestado a este 700. Este 700 aqui. E quanto é 700 menos 1? Exato. 699. 700 passa a 699. Podemos arriscar isto tudo. E agora vamos confirmar os nossos números outra vez. 12 é maior do que 5. 9 é maior do que 5. 9 é maior do que 1. 6 é maior do que 0. E 3 é maior do que 0. Estamos prontos para subtrair. 12 menos 5 é igual a 7. 9 menos 5 é igual a 4. 9 menos 1 é igual a 8. 6 menos 0 é igual a 6. 3 menos 0 é igual a 3. E pronto, está feito. A resposta é 36.847. Acho que temos tempo para mais um exercício. Por exemplo, 3.201 menos 502. É exatamente a mesma coisa. 1 é mais pequeno do que 2. Por isso, temos de pedir emprestado. Passamos a ter 11. Mas não podemos pedir emprestado ao 0. Temos de pedir emprestado a este 20. Bem, quanto é 20 menos 1? Exato. 19. Este passa a 19. Vamos confirmar isto outra vez. 11 é maior do que 2. Confirmado. 9 é maior do que 0. Confirmado. Ops. 1 não é maior do que 5. Vamos ter de pedir emprestado novamente. Este 1 passa ao 11. Pedimos emprestado a este 3 que passa a 2. 11 é maior do que 2. 9 é maior do que 0. 11 é maior do que 5. 2 é, obviamente, maior do que 0. Porque não tem nada por baixo. Estamos prontos para subtrair. 11 menos 2 é igual a 9. 9 menos 0 é igual a 9. 11 menos 5 é igual a 6. E 2 menos 0 é igual a 2. Então, 3.201 menos 502 é igual a 2.699. Acho que estão preparados para tentar resolver alguns exercícios de subtração de nível 4. Só precisam de se lembrar de começar por pedir emprestado. Têm de confirmar que todos os números de cima são maiores do que, ou pelo menos iguais, aos números de baixo. E depois podem fazer a subtração como num exercício de subtração normal. Espero que se tenham divertido a fazer isto. Até breve. Tchau. 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 Tchau.